A Câmara dos Deputados, com o meu voto contrário, aprovou ontem o projeto de lei que trata da regularização fundiária, excluindo a participação de técnicos do Inca. O projeto aprovado, com a fachada de beneficiar pequenos agricultores, ao contrário, contempla grileiros e desmatadores que se apropriaram e destruíram áreas da União, além de precarizar direitos fundiários de indígenas equilombotos. Um absurdo, mas que segue a orientação do governo Bolsonaro. Vamos acreditar na revisão que necessariamente será feita pelo Senado. Esse absurdo de regularização fundiária, que significa um crime contra terras da União, não pode prosperar. A Câmara dos Deputados